Olá, se você tem um bebê ou criança pequena e quer aprender como fazer ele dormir em menos de 5 minutos, na dica da vez, vamos mostrar um truque infalível para fazer o seu bebê dormir. Existem diversos estudos científicos que pesquisam o que faz as crianças dormirem mais rápido. Um deles é este estudo, White Noise and Sleep Induction, ou seja, ruído branco e a indução do sono. Se você sabe ler em inglês e quer mais detalhes, eu deixo o link do artigo aqui no comentário. Mas o que importa é que eles fizeram um estudo e viram que quando colocavam as crianças para dormir sem nenhum ruído, apenas 25% delas conseguiam dormir em menos de 5 minutos. Porém, quando eles colocavam um ruído, 80% das crianças dormiam em menos de 5 minutos. Isso se elas não tiverem com alguma dor, alguma coisa impedindo que elas durmam, é claro. Mas que ruído é este? Pode ser qualquer ruído? O que os estudos demonstram é que tem que ser um ruído constante e sem muita variação de intensidade, ou tipo de som. Não pode ser também pessoas falando, pois isto atrai a atenção da criança. Por isso, quando uma mãe canta, ela mantém a voz mais ou menos na mesma intensidade e faz uma melodia repetitiva. Por isso também que muitas crianças, quando entram no carro, logo adormecem, e isto é por causa do ruído do motor. Mas qual o melhor ruído? Alguns estudos sugerem que o melhor ruído é o som que a criança ouvia quando estava dentro do útero. Se você digitar som de útero no YouTube, irá encontrar diversos vídeos com este som. Só que você deve ter um cuidado. O som não pode ficar alto o suficiente a ponto de incomodar, pois você pode prejudicar a audição do bebê. E não pode ficar muito baixo a ponto que o bebê ouça outros ruídos, como pessoas caminhando ou cochichando. Outra opção é o site Noisely. Neste site, você pode gerar sons brancos, ou seja, esses sons contínuos, configurando exatamente quais os sons que você quer. Você pode deixar o site configurar para você, colocando, por exemplo, Relax, e ele vai fazer um esquema para relaxar. Ou você pode colocar randômico, e ele vai escolher outro som. Ou você pode configurar cada um dos sons. Então ele tem aqui, som de chuva, som de vento, você pode juntar os dois, som de passarinhos, Som de folhas, você pode tirar, pode fazer um som ficar mais alto ou mais baixo, em relação aos outros, e etc. São muitos tipos de sons, som de trem, etc. Se você preferir, existe aplicativo tanto para iOS, quanto para Android. Você pode baixar e configurar os sons. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!